Fala aí rapaziada do Paraná Suas, beleza? Antes de mais nada, vai curtindo aqui as nossas redes sociais Instagram, arroba o Paraná Suas e nossa página no Face Nossos patrocinadores Roda Brás e Luxcar Eu e Miguel aqui, dando um rolezinho no Sabadão de Chevette Estamos indo na oficina, vamos regular o trambulador De um câmbio, de um chegado nosso aí, do Carlos, do Opala 73 Beleza? É, Miguel, rolezinho de Chevette pesado, querido Bichinho é bruto demais pra andar, cara, tá louco? Vamos chegar lá e vamos preparar pro amanhã Vai ter um passeio aqui na cidade Nós vamos pra cidade vizinha Roditur, Cuiabá, Chapada Quem é de Chapada dos Guimarães aí, ó Vamos estar aí amanhã na cidade, o dia inteiro E eu tô vendo se eu vou com o Chevette ou se eu vou com o Bru Deixa aqui nos comentários Mais tarde, chegando lá em casa Eu vou colocar o para-choque O para-choque novo no Bru O para-choque dele tá... Ferrujado, né? Tá feio Vamos colocar o para-choque aí mais bonito nele, né? Beleza? Então vamos que vamos aí de rolê de Chevedeira Chevedeira É... Oi, gente! Ah, fala aí É isso que agora, se você não souber Você viu uma foto diferente do nosso canal O Pai colocou Eu, Coelho, do Luto É, valeu É isso aí Aí, nós vamos ver Ar-condicionado e pintar Aí eu pintar queria aparecer no canal Agora ele vai aparecer, ó Apareceu, ó, ar-condicionado do Uno, completinho Do Uno, né? Compressor, tudinho, ó Ó, o suporte É fire, né? É fire Então uma toa Correia tem a polia, ó A polia, tá vendo? A polia Pra direção hidráulica e pôr ar-condicionado Aham E o... como chama a bomba hidráulica? Ó lá, o compressor tá lindo Ah, o compressor, né? O compressor, falta só o condensador Eu vou tirar aqui O condensador é aquele igual o ar-condicionado Igual o radiador, né? Isso mesmo Ah, seja é a bomba, né? Aqui, ó Falta só o condensador com aquele... Aí, ó Vamos colocar ar-condicionado, velho No de firma Vento mais, passa calor Nossa, não existe, não, mano Tudo aí, né? Ó, tudo aqui, ó Aqui é o fio do secador Outro pote A placa vem completa Se quiser usar também Os caras sabem ligar só o do seu pro outro Isso aí, isso aí Vem completa Uma corvinha Aqui Aqui, ó Aí, a evaporadora Placa A evaporadora tá aqui, tá vendo? Uhum Aqui, não sei como que eu monto aqui O carro monto Não sei se o ventilador Se dá certo O suporte Já vai colocando dentro o carro lá, vai Pega lá o suporte Põe no porta-mala Isso aí Tirar daqui já Ó Aqui, ó Do ar quente, ó Se quiser pôr ar quente Se não, deixa sem Não, deixa sem Lá, mulher quente Deixa, leva tudo pro cara do ar ver Uhum Entendeu? Beleza? Já pega aí o bom pôr pra lá Eu deixo Aí, amiguel Tá vendo aí? Bom que a gente já vai aprendendo, né? Não pega muito na parede Vai sujar tudinho em sua roupa Aí, ó Aí, pessoal Regulamos a mais O trangulador Dá os três, ó Apertadinho Beleza? Vamos vazar O que você quer, cabra? Vem, sobe Nós já vamos pra casa Já Aí, pessoal Ó O zero Encaixando normal As marchas Parou de encavalar A foda Que nos pegou A raia A busca Deixa a par Dos outros É Que leveira Para mim Nós somos um baú de louco Somos um baú de louco Para lá Somos um baú de louco 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 Fico Olha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL